Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo sobre sinastria e hoje nós vamos falar sobre o Júpiter de uma pessoa afetando a casa sétia de outra. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo! Sinastria é uma técnica de compatibilidade amorosa em que nós pegamos o mapa de uma pessoa e colocamos em cima de outra e vemos o encaixe. Eu digo que é uma técnica de compatibilidade amorosa, mas ela pode ser utilizada para qualquer contexto, seja entre amigos, entre parentes, entre colegas de trabalho, você escolhe. Sinastria não é uma técnica que, de fato, dá o veredito se uma relação vai funcionar ou fracassar. A técnica que dá o veredito da relação é o mapa composto de pontos médios, mas a sinastria é muito boa para pontuar coisas que vão aparecer cotidianamente na vida daquele casal, daquele par. Normalmente, o agente passivo da relação vai ser a pessoa dona da casa e o agente ativo da relação, a pessoa dona do planeta. Então, no final das contas, é a pessoa da casa quem vai sentir mais fortemente a interação. Caso você ainda não tenha visto a sinastria calculada pela Astrologia Sederal, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sinastria para você estudar melhor as potencialidades astrológicas da pessoa com quem você está se relacionando. Então, o que esperar dessa combinação? O Júpiter de uma pessoa afetando a casa 7 de outra. É parecida com a seguinte situação. Imagina que o seu horóscopo é uma mansão com 12 aposentos. Cada aposento representa uma área específica da vida, uma casa astrológica específica. A casa 7 representa o quarto do casal, a cama de casal. Então, é o lugar onde nós compartilhamos a nossa intimidade. Então, é o lugar onde nós queremos nos equilibrar com a outra pessoa. E o que é o Júpiter? O Júpiter representa expansão, conhecimento, tolerância, aceitação, um pouco de moralismo também. Representa gravidade. O lugar onde a pessoa dá de outro que ele é mais pesado, que ele é gordo, que ele é rico. Então, é como se a pessoa de Júpiter, ao invés de ela estar entrando pela sala de estar, como uma típica visita entraria, ela está agora entrando diretamente pelo quarto do casal. Então, essa é uma combinação em que justiça é a tônica. Então, a pessoa da casa 7, ela vai ter, dependendo do tempo em que essa sinastria vai demorar para se desenvolver, se essas duas pessoas terão tempo suficiente. O que eu quero dizer, é tempo suficiente para conseguir desenvolver esse contato bem. Ele pode ser muito positivo, porque a pessoa de Júpiter, ela vai expandir em proporções astronômicas as coisas da casa 7 da outra pessoa. Então, a pessoa de Júpiter vai ensinar a pessoa temas da casa 7. Ela vai ensinar a pessoa da casa 7 a ser mais justa, a ser mais ponderada, a olhar mais o lado da outra pessoa, a ser mais cordial, diplomática, a amar. Porque a casa 7 é a nossa capacidade de dar o grande amor que o casamento, que a relação necessita. Lógico que eu estou falando no contexto romântico, afetivo, mas você vai notar isso em qualquer contexto. Entre pais e filhos, entre qualquer contexto em que exista uma interação mais intensa. A pessoa de Júpiter vai pegar muito no pé da pessoa da casa 7, quando essa pessoa for injusta. Então, dependendo do nível de cultura e de educação da pessoa de Júpiter. Vamos supor que a pessoa de Júpiter, ela tenha o Júpiter exaltado em câncer, em púlstia, domiciliado em sagitário, por voltar achada, peixes, revat. Significa que ela tem um bom Júpiter. Um Júpiter forte. Então, é uma pessoa que tem cultura, que tem conhecimento. E a pessoa da casa, na sinastria, ela tende a achar culta e sábia a posição do Júpiter que toca a casa. Então, a pessoa da casa 7 vai sentir a pessoa de Júpiter como alguém que tem muita sabedoria sobre as coisas da casa 7. Então, a pessoa de Júpiter pode ensinar sobre leis, sobre interpretação de leis, sobre como ser uma pessoa num relacionamento, como ser uma boa pessoa. Então, se a pessoa da casa 7 for um homem recebendo esse Júpiter de uma mulher, aquele homem, ele pode sentir que aquela mulher faz ele um homem melhor. Aquele homem vai entender mais o lado feminino. Vai entender mais as mulheres. Então, ele vai se relacionar melhor com as mulheres. Não é uma combinação que ela, em si, gera atração física, porque Júpiter não é necessariamente sobre isso. Ele traz a sabedoria sobre a arte da conquista, do amor, do casamento. A mesma dinâmica se a pessoa da casa 7 for uma mulher que está se relacionando com aquele homem do Júpiter. Aquela mulher vai aprender coisas sobre o sexo oposto. A como lidar melhor com a cabeça do homem. A como fazer um homem se sentir bem, se sentir feliz. A se sentir amado. Então, é uma relação que ela pode, na via negativa, o Júpiter, ele perde força direcional na casa 7. Porque ele ganha força direcional, o Digbala, na astrologia védica, na casa 1. Justamente na casa em oposição. Então, na casa 7, onde ele está mais distante do seu cenário de força. Não é que não existe sabedoria, não existe aprendizagem aqui. Existe. Só que o Júpiter, ele está se comportando de uma maneira diferente. Esse no horóscopo natal é válido, assim como para a sinastria é válida. Então, o lado negativo é que existe muita projeção de ambas as partes. Porque a casa 7, ela é a casa da projeção. É o que falta em nós. É o nosso lado sombra. É o que nós buscamos. Essa carência é no outro. Então, o signo da nossa casa 7, nós naturalmente buscamos ele no outro. Então, assim, aqui, a pessoa do Júpiter está incorporando o signo sombra da nossa casa 7. Então, é como se fosse o Júpiter de uma pessoa caindo em cima da Vênus da outra. Porque essa era originalmente a casa de Libra e de Vênus. Tem os mesmos temas em comuns. Então, inicialmente, ambas as partes podem sentir que, uau, mas que homem, você é um príncipe encantado. Você é o homem perfeito. Você é inteligente. Você é rico. Você é politizado. Você é esperto. Você é tudo. A mesma coisa de uma mulher. Uau, que princesa. Por esses atributos. Só que, assim, no desenrolar da história, pode acontecer temas de decepção. De... Depois de algum tempo. Precisa ter algum tempo. Não adianta você conhecer a pessoa em duas semanas e olhar esse vídeo e falar assim, não estou sentindo nada disso. Não vai, porque Júpiter é um planeta que, ele demora mais tempo para ser sentido. O ascendente, sim, é rápido. A lua, sim, é rápido. O Vênus, sim, é rápido. Porque o sexo acontece logo. Mas o sistema de credos é uma coisa que vem depois. Então, pode acontecer temas de decepção. Mas, não decepção no sentido de mentiras. Mas decepções no sentido de que as duas pessoas estavam projetando em primeiro lugar. Então, existe bastante projeção. E isso não é bom, porque você não dá liberdade para a pessoa se mostrar quem ela é de fato. Então, se ela não está se mostrando quem ela é de fato, que você não está de fato conhecendo a pessoa. Então, pais e filhos. Pode acontecer de se o Júpiter do filho afeta a casa sete do pai. De aquele pai, ele tem uma série de projeções, de expectativas, de sonhos, de exigências em cima daquele filho. Eu quero que você seja o homem mais rico do mundo. Eu quero que você seja como Bill Gates. Eu quero que você seja o maior pegador de todos. Eu quero que você seja um casa nova. E, no desenrolar da história, o filho pode não ser isso. Mas não significa que não é ruim o que ele vai ser de fato. Significa que é o que é. Então, cabe a pessoa da casa sete aprender a aceitar a pessoa de Júpiter como ela é de fato. Porque existe muita beleza em aceitar a natureza da outra pessoa. A mesma coisa, a pessoa do Júpiter também. A mesma dinâmica ocorre. Então, assim, numa relação romântica ou afetiva, se for o caso, existe sim espaço para o amor crescer aqui. A partir do momento em que vocês colocam as máscaras para fora e retiram essas expectativas desumanas e aceitam o lado sapo da outra pessoa, o lado sombra da outra pessoa, é aí onde respeito, naturalidade pode acontecer. Uma outra coisa muito bonita sobre essa combinação é que a pessoa da casa sete pode se apaixonar pelos sistemas de credo da pessoa de Júpiter e aprender muito com ela. Lembra daquela exemplo que eu contei na casa cinco de quando nós conhecemos uma pessoa que é incrivelmente bonita, absurdamente bonita, que a gente quer ir para a cama com ela. Só que quando a gente conhece o sistema de credos dela, quando a gente deixa ela se expressar de fato, você pensa assim, uau, se antes eu gostava de você, eu gosto mais ainda. Então, existe a possibilidade da pessoa de Júpiter, da pessoa da casa sete, se apaixonar pelo sistema de credos da pessoa do Júpiter, ela se apaixonar pelo Júpiter da outra pessoa e ela nunca mais ser a mesma depois dessa relação. Se houver uma relação de longo termo, coisa que existe muita possibilidade, de ela nunca mais ser a mesma, assim, depois que eu me relacionei com você, eu nunca mais vou olhar a política do mesmo jeito, eu nunca mais vou olhar a religião do mesmo jeito, eu nunca mais vou olhar os homens do mesmo jeito, as mulheres do mesmo jeito, a realidade do mesmo jeito. Então, assim, grandes lições de justiça, de respeito, de tolerância, de leis, vão ser aprendidas aqui, tá certo? Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela para o seu vídeo de Astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho